Abertura Abertura Saudações pessoal, o meu nome é Adsep e sejam todos muito bem vindos a mais uma análise aqui no canal. E hoje tenho para vos trazer South Park Fractured But Whole. Este jogo foi produzido e publicado pela Ubisoft e lançado para PC, PS4 e Xbox One em Outubro de 2017. Este jogo continua as brincadeiras das crianças de South Park iniciadas em The Stick of Truth sendo que continuam todos a brincar a cavaleiros, magos e elfos. No entanto, o Cartman, agora vestido como um guaxininho super-herói, volta atrás no tempo para recrutar os seus amigos para brincarem com ele aos super-heróis. Isto porquê? Porque o Cartman quer encontrar um gato chamado Scrabbles que está desaparecido e tem uma recompensa de 100 dólares o dinheiro necessário para começar em uma franchise de super-heróis chamada de Coon & Friends. E é assim que começa uma aventura bastante estúpida, parva e com muitas críticas à sociedade norte-americana bem ao estilo clássico de South Park nunca esquecendo que isto tudo não passa de uma brincadeira de crianças com contornos épicos. Esta análise vai ser dividida em 5 aspectos gráficos, jogabilidade, longevidade, som e história. Comecemos pelos gráficos. Por incrível que pareça, este jogo corre no Snowdrop Engine mesmo motor de jogo utilizado no Tom Clancy's The Division mas não se preocupem, o jogo está visualmente muito fiel à série por isso não correm o risco de não conseguir jogar. Temos outra vez a cidade South Park à nossa disposição para explorá-la e todas as alterações estruturais que aconteceram durante as últimas temporadas e até no jogo anterior já estão aplicadas aqui. Ou seja, fidelidade acima de tudo. Aparecem centenas de personagens no jogo que já marcaram presença na série se não for em papel e osso, aparecem como uma pequena referência. O design dos níveis está bem executado assim como a sua apresentação global com imensos pormenores e a caracterização da nossa personagem é mais uma vez bastante extensa podendo alterar tudo o que vemos com algumas falhas de sobreposição de óculos com os capacetes. Neste jogo, infelizmente, não houveram mudanças de visual drásticas e memoráveis como aconteceram no jogo anterior quando visitámos o Canadá, por exemplo. Posto isto, a nota que dou aos gráficos de South Park Fractured But Whole é uma nota de 95. Este South Park é um jogo de estratégia por turnos com elementos RPG. O combate é feito numa grelha quadriculada com limite de quadrados em que podemos avançar. Os ataques são feitos em direções específicas, ou seja, se quiserem dar um golpe num inimigo que esteja acima o que têm que fazer é, ou usar um ataque que abrange o quadrado ou então colocarmos-nos à frente do oponente. No meu parecer, esta decisão torna o jogo um pouco limitado no combate e torna os combates mais longos do que deveriam ser. Felizmente, temos à disposição vários ataques que são adquiridos mediante as classes que escolhemos. Cada classe tem três ataques normais e um ataque especial. Existem dez classes. De início, só podemos ter uma ativa, mas com o desenrolar do jogo podemos ter quatro e escolhemos quatro ataques que mais gostarmos. E isto é ótimo, pois conseguimos variar a nossa abordagem no jogo. Para além destas classes, temos também mais três de vários companheiros de combate com ataques únicos. Para além dos golpes, existem invocações, ítamos de cura e peídos. Algo que eu gostei mais neste jogo do que no anterior é que aqui o combate é mais desafiante e existem até batalhas temáticas com objetivos especiais, sempre com uma temática hilariana. No que toca aos elementos RPG, confesso que esperava um pouco mais. Temos muito pouco por onde pegar. O nível do personagem serve apenas para desbloquear espaços para colocar relíquias que aumentam o nosso poder, que dão buffs e debuffs e, por incrível que pareça, a roupa é apenas um elemento estético, ao contrário do que acontecia em The Stick of Truth. A cidade de South Park é totalmente explorável. Existe agora um minimapa que dá imenso jeito e os menus estão no ponto. De início, existem locais bloqueados que só ficam acessíveis posteriormente quando adquirimos companheiros novos ou peídos especiais. Isto é muito engraçado de peidar na cara dos companheiros e tal, mas apenas uma, duas ou três vezes. Porque depois fica tudo muito repetitivo e não tem, obviamente, o mesmo impacto. Infelizmente, também durante o jogo todo, tive diversos bugs. Tanto nas batalhas, como explorar a cidade, como até em cutscenes. Posto isto, a nota que dou à jogabilidade South Park Fractured But Whole é uma nota de 80. Demorei 20 horas para terminar este jogo de South Park, muito devido à duração das batalhas, que, como já referi, são um pouco longas. Mas atenção, que a campanha do jogo por si só é grande, é hilariante. Em momento algum me senti-me aborrecido com este jogo. Foram basicamente 20 horas de barrigadas de rir. Tem um ótimo ritmo e está tudo na dose certa. No entanto, confesso que existem poucas side quests e as que existem são curtas. E as que não são curtas são daquelas de apanhar gambusinos, ou seja, colecionáveis. De colecionáveis, temos umas ilustrações yaoi, que são mesmo uma side quest. Temos uma data de selfies para tirar com os habitantes de South Park. E diversas retretas para defecar. Sim, as retretas neste jogo são um colecionável. Para facilitar e também não entediar muito o jogador, podemos atirar peidos para os adversários para evitar o combate e também temos à disposição o sistema de fast travel para encurtar as distâncias que precisamos de percorrer. Mais uma vez, é um jogo que os fans South Park têm obrigatoriedade de jogar. Porque isto corresponde facilmente a uma temporada por si só. Posto isto, a nota que dou à longevidade South Park, Fractured But Whole, é uma nota de 80. Em relação à componente sonora, temos aqui um excelente trabalho. As vozes estão executadas na perfeição, mas isto não surpreende ninguém. As músicas de jogo têm a temática de super-heróis quando estamos na cidade, mas há uma enorme variedade de músicas. Principalmente quando se entra numa loja ou numa casa, ouvimos as paródias musicais que apareceram na série. Nas batalhas especiais ou até noutras missões, a execução musical está feita de uma forma irrepreensível com músicas novas. É de esperar alguma repetição de músicas, mas nada de grave. Mas a repetição das falas é mais frequente e gritante. Não é que incomode, mas um pouco mais de variedade seria bem-vindo e facilmente implementado. O ambiente e os efeitos sonoros do jogo são uma mistura de filmes de super-heróis e de South Park. Ou seja, uma paródia levada a sério. Posto isto, a nota que dou à opção de South Park Fractured But Whole é uma nota de 95. A história de South Park é parva, estúpida, hilariante, muito, mas mesmo muito corrosiva e genial. Isto rapidamente fica com proporções épicas e é muito aleatório e acima de tudo é imprevisível. Mas consegue satirizar a sociedade com esta forma ridícula e faz isso de uma forma exímia. Apesar de me ter mijado a rir durante o jogo inteiro, tenho que admitir que não está de todo perfeito. O humor está lá, mas nota-se que não foi dedicado tanto amor a este jogo como a The Stick of Truth. Isto porquê? Porque neste jogo não existe nenhum momento verdadeiramente memorável. Dá para rir, sem dúvida, mas não fica gravado na memória como, por exemplo, a visita ao Canadá, o mini-jogo do sexo, a suanda anal, entre outros que existiram no jogo anterior. Não sei se é falta de inspiração ou falta de obsidian na execução destes momentos. Mas podem crer que vão se entreter imenso com esta história. Tem reviravoltas bastante engraçadas e o final do jogo é decente, mas deixa a dica que virá mais. Possivelmente em forma de DLC ou de sequela. Posto isto, a nota que deu à história de South Park Fractured But Whole é uma nota de 80. Passemos agora à nota final, que é fazer a média de todas as notas que fui dando ao longo desta análise. Posto isto, a nota final que deu à South Park Fractured But Whole é uma nota de 86. É um jogo mais que recomendado tanto para os fans de South Park como para o jogador comum. alerte para o facto de que este jogo tem um humor bastante adulto e corrosivo. Mas vale bastante a pena. E atenção, isto corresponde a uma temporada completa. Joguem! Espero que tenham gostado desta análise. Se sim, deixem um gosto e subscrevam o canal para assistirem a mais análises. Se quiserem comprar este jogo ou outro qualquer, comprem na kingwin.pt e utilizem o cupom de desconto adsep. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos muito bem.